E aí galera do Youtube, beleza? Hoje é aqui mais uma vez Valus Colossal, e mostrando pra vocês um gameplay de Old Blast. Primeiramente eu quero dizer uma coisa, que eu estou sem microfone, por causa que meu microfone tem nenhum probleminha. E essa é toda minha coisa. Então, vamos lá. Estou indo para cumprir na carta dos políticos. Ah meu Deus. Cantinho aqui. Ela foou. Tá meu Deus. Vamos. Estou cantinho aqui. Eu tenho esse kit de baterias. Mas eu tenho que achar um lugar pra poder sair daqui. Ficou na barriga, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a luz? Ai. Ah, não. Não, pô. Vai, droga. Tem uma luz lá. Vou tentar não achar ele. Ai. Bossa, onde é que ele tá? Ah, escada ali. Pô, pô. Pagarinho. Pagarinho. Vai, droga. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Uh, escapei. Ah, meu Deus. Ah. Fica! Ah. Fica da puta. Fica da puta. Fica da puta. Fecha, fecha. Ah, mais. Fecha. Espera aí, eu vou dar uma arrumadinha aqui no corpo porque ele ta muito velho, tá bem rápido. Voltei que vamos com o nosso irmão. Ah, não, nao, nao, noclado. Dava aqui! Vamos! Fecha! Ah Não, não, não Sai Casa aqui Coloca Sai, 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 sai Sai, 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 sai 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 ai multa Soft lera Mota Não! Vai! 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 Deixa eu sair daqui! Que tufor! Ah! Cadê ele? O que é que eu vou? Tô perdido? Perdido Sabe ele? Tô perdido? Vamos lá... 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 Ah! Vamos deixar de alguma... Uma... Uma pílula, alguma coisa. Estou gravando para... Com a... Testando notebook. Porque... Eu não tenho venda. Daí o problema é... encontrar uma câmera e tal. Entrando, é meio... Deste de tudo. Tem que encontrar um leve. Deste de tudo. É igual, estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vão... Vão. 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 Hã? Espera ai. Não, vamos lá. Ah, eu perdi para esse ping, cara. Tem uma morta aqui, não. Uma festa para moscas. Achei que esse esgoto não pudesse cheirar no pior. Centenas de corpos enfilhados em uma sala e milhares de moscas. Essa é a saída? Do quadro? Meio nervoso porque estou gravando esse vídeo. Ah, não tem nada. Faz uma foto. Milhares. Vamos lá. Ah, espuma essa boca. Viu? Vamos lá. Ah, troca. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tchau, mano, tchau. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Tchau. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Não, está ele. Onde está ele? Não, está ele? Onde está ele? Oh! Patilha, patilha Oh! Ótimo, o Warnley que está me esperando lá. Cargo. Olha! Perota, os estados do paciente. Prolito, fredo, fredo. Ademais, alguém tinha que cortar os viados. Esse, o exasso do outro projeto, não há ideia. Esse exasso, o exasso do meu desesperadamente, desde que a coisa foi toda quarentena, com um tal do obvio. No entanto, eu consegui reduzir o pessoal em mais de 80 pessoas. Isso significa o quê? Economia e pouco prazo, com salários e economia a longo prazo, com custos de atenção e planos de saúde. E eu tenho pensado muito sobre a biologia. Eu estava meio indeciso, mas algo agora eu volto a afirmar que, com certeza, é que uma pessoa não pode viver sensação. que você aprende algo de novo todos os dias. Uma TVzu, fica muito, por que pode ter essa vida fiscal Wamelиш... Uma TVzônica do domingo... Uma TVzônica do domingo... Uma TVzônica do domingo. Uma TVz Ela cabeça mesmo. Uma TVzônica do domingo. Agora os números bem tornar de주 à parte doe o joinante da série. Por que você teve o envolvimento, Ah, porra! O que é isso aí? Porra! Ah, porra! Vai, 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 vai! Para essa porra! Cresce! Ah, meu Deus! Cresce! 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 Certo! Não! Vem! Certo! A? Final. Vem? A, tershin. É que eu ja sinto. É a minha vida de um microfone. Chão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Grã! Eu não GotAR C getsчa Brum se for errado monster porra C borra ai vai 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 nesse apoio Aaaa, peça a porta, peça a porta! fecha a porta Ai... Ai... Ah, vamos... Vai, vem, vem! Escolha pra trás Escolha pra trás Fifa Fio! 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 Olha ai! Olha ai! E aí E aí E aí Vamos aqui pegar outro suporte Uxhah Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai No, ah, no What on there, on there Vai, vai, vai Vai, vai Me! Me! F... F... Nora! This is the entire hospital! A-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F! Eu não me... Vámonos! 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 É... O que é isso? Não, 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 não Nós temos uma escolha aqui, amigo. Ah, que louvo meu homem. Ei, você é aquele cara de pássaro que não é sua testemunha, ou algo assim. Você deve estar de algo. Vamos dar um tempo em parceria. Um aperitivo, tipo martini, um bate-papo. Um aperitivo, tipo martini. Um aperitivo, tipo martini. Um aperitivo, tipo martini. Ok, vamos alerir uns os braços dentro de cima da casa. Eu amo o montanário aqui, eu acho. Você quer ir para fora e tomar um stroll? Vamos lá, eu vou ir aqui. Vamos lá, saia de fora! Eu não estou em急o. Não? Tudo bem. Estou a grindstone, eu gosto. Ok, então. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Eu não estou a punir da língua de uso. Fiz de tudo, eu estou cansado de ficar de lado de os braços. Aqui nós estamos, então. Muito obrigado por vir aqui. Vamos começar a conversar em um momento. Eu só precisaria de um segundo para secar, e, ah, no filme. E isso nos dará uma oportunidade de conversar. Você sabe, eu estou um pouco preocupada com o tempo que você está gastando com o padre Martin. Eu sei que você não está deixando ele confuse você com tudo isso... ...holia-than-thou, bíblia-thump-se. Não desculpe a ele, mas eu às vezes worry que ele talvez seja um pouco. Ele é um pouco mais... É uma pessoa que está me preocupada. Ele é uma pessoa que se tornou a Deus. Deus mora com o Deus. Não é um pouco mais concreto. Você tem que roubar o pai do Big Peter, e não há outra maneira. A murder é o simples... O que acontece quando o homem é morto? O homem é que vem de uma terra de fé. E isso é o que eu estou aqui para. A fazer você... Bully. Não. Ah, fã! Não! Você presta atenção? Não me faça. Eu vou te exaltar. Não! É melhor, certo? Você entende como você acha que você acha? Você fez o consumidor para a produção? Essa coisa vai ser vendida. Qual é? Então, é isso ai galera, falou, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, do outro é uma coisa, não esqueça do outro. Falou!